Olá amigos, olá amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Amor Sobrenatural, o canal Casal Sobrenatural É um prazer ter vocês aqui nos assistindo, eu vou relatar tudo galera sobre a presença da Sabrina não está aqui nas gravações Eu já fiz alguns vídeos, acabei perdendo alguns vídeos galera, eu tinha algumas investigações muito legais, surpreendentes, casos de família Aonde que a gente acabou perdendo, então por isso que também virou uma bagunça aí nos vídeos Eu acho que hoje é sábado, hoje é sábado né, e ontem já não saiu vídeo por um dos deveres que a gente perdeu mais de 5 vídeos O que que aconteceu João nesse tempo aí, por que que a Sabrina não está presente? Vou contar a vocês, peço a vocês que não pulem, peço a vocês que chegou novo no canal Se você quiser salvar o WhatsApp que está aqui no cantinho da tela, salva esse WhatsApp que eu vou entregar os vídeos para vocês em primeira mão Já caiu lá para a gente, a gente já envia para vocês até antes de estar na plataforma, tá bom? Então salva o contato Outra coisa, peça o seu like que é gratificante para a gente É muito legal ver o seu gostei nos nossos vídeos, isso nos motiva para buscar histórias, buscar relatos né, para estar ajudando famílias e trazendo aqui para vocês Então não esquece do like e também se é novo no canal se inscreva aqui abaixo Galera eu vou relatar já já essa história para vocês, ela fica bem aqui atrás de mim Eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu, mas antes eu quero dar um dizer, eu trouxe um vídeo no canal Algumas pessoas eu acho que já assistiram que a Sabrina acabou machucando o joelho Não está conseguindo andar, está em casa, a sogra está lá com ela Então ela não está conseguindo andar E para a gente não parar esse dever, esse trabalho tão lindo né Eu continuo aqui gravando sozinho Então ela machucou, o que aconteceu? Nossa casa, tem um rio na frente Onde que choveu muito na nossa região, acabou alagando, entrou água para dentro de casa E ali a Sabrina acabou deslizando naquele momento de desespero Só vou ficar preparado que eu escutei uns latidos de cachorro Olha aí galera Tem uns latidos de cachorro no meio do mar Olha aí Acabou de cair a moto, parece que do nada Até vou pôr aqui galera Olha aí Pode ser algum ataque espiritual Pessoal, olha aqui As vezes falam, mas é coincidência, a moto afundou o pezinho Tranquilo, pode ser sim Olha Pode ser coincidência Cachorro no mato e tudo Mas as vezes As vezes pode ser algum aviso para mim estar saindo aqui do local Mas como eu falei galera, aconteceu todas essas coisas A Sabrina acabou se machucando, se fraturando O joelho Vou segurar aqui em mãos Acabou machucando o joelho Alagou lá em casa Aconteceu tudo isso E a gente acabou perdendo o cartão de memória Mas eu não estou aqui galera, para trazer coisas ruins, coisas tristes E sim ajudar as presenças dos irmãos Que estão precisando do caminho da luz Então vamos esquecer as coisas ruins Já passou, a água baixou E se Deus quiser a gente vai tentar alugar outra casa Vamos ver o que vai acontecer Bens materiais a gente corre atrás e recupera de volta Mas é isso aí Galera, aqui Está vendo isso aqui Dois pinheiros Esses dois pinheiros juntos aqui Relatos De aparecer uma sombra negra Com os dois olhos Branco Brilha aqui Tenho medo de passar aqui então O pessoal tem medo de passar aqui Isso que dá acesso A chácaras A fazendas E Relatos De contarem para mim Dela aparecer nesses dois pinheiros E ela cruzar O mato Sai daqui E vai para lá Então É uma história bem sinistra Que eu vou estar fazendo essa investigação Por que que Essa assombração aparece aí Uma assombração Negra Um vulto negro Com dois olhos brancos Que ficam entre esses pinheiros aqui Vamos lá Galera Eu vou virar aqui a câmera Vou pegar o aparelho K2 em mãos Para a gente estar passando aqui Pessoal Sozinho é meio complicado Mas Vamos lá Já sinto uma energia aqui Uma energia bem forte Olha O aparelho K2 está Indo até o Vermelho Continua acionando Então Está próximo a mim Olha Olha isso Obrigado por chegar Próximo o aparelho Olha Ele está aqui Nessa região aqui Só que lá no pinheiro Parece que aciona mais Olha aqui Lá no pinheiro Está indo lá no vermelho Olha isso Olha Obrigado Por se aproximar E a partir desse momento Eu vou Fazer uma sessão Do Spirit Box Para ver O que se encontra aqui O que Está aqui Tá bom galera E eu convido Silêncio Sai Convido a presença A fazer um contato Não estou aqui Para afrontar Gostaria de saber O seu nome Corre Eu entendi O que ele falou antes Ninguém sabe Estou com um Sentimento Entendi que ele falou Escravo Quem é você Um ex Um ex Um ex Escravo Você está dizendo Uhum Eu não estou aqui Para te fazer o mal Não estou aqui Para Te atacar Claro Você sofreu muito No passado Conta para mim Você está com muita dor Com muita mágoa Meu nome é João Entendi que ele falou Meu Antônio Você é Antônio? Você se chama Antônio? Claro Você fala com um tom De voz Bem forte Você relatou ali para mim Que era um escravo É você que aparece Sim Relatei É você que aparece Entre esses dois Isto aí Você aparece aqui Para algumas pessoas E fica observando elas Você tem medo De pessoas assim? Sim Tenho Tenho Por que você tem medo Delas? Você tem medo De sofrer Tudo O que você sofreu No tempo da escravidão? Sim Sim Mas isso já se passou Hoje No dia de hoje Não existe mais escravidão Eu sei que você sofreu Sofri E qual que era Seu trabalho? Sim O que você fazia? Onde que você trabalhava? Café Sim Você trabalhava com café? Trabalhei Trabalhei Tinha uma fazenda aqui próxima? Você trabalhava para algum fazendeiro? Sim E por que você aparece nesses pinheiros? Você acabou morrendo aqui? Isso Então você acabou morrendo aqui E qual que foi sua morte? Qual o motivo da sua morte? Qual foi o motivo? Cai Cai Você caiu da onde? Da estrada? Da estrada? Alguma coisa assim Acabou se fraturando? Se machucando? Por isso que foi? A sua morte? Foi E você sabe sua idade? Me dizer sua idade? Sabe me dizer? Corrido Mas não sabe Sabe dizer aproximadamente Em quantos anos Né pessoal? Acho que no tempo da escravidão Não sei se eles marcavam Tudo certo Essas idades Essas coisas Conversa comigo Fala um pouco mais sobre você Você era uma pessoa Boa ali? Você sempre Né? Sim Você não fazia mal A ninguém Conta pra mim Tá certo Tá certo então Né? Você tinha esposa? Sim Tive Você teve uma esposa? Você é esposa? Sim Como que era o nome da sua esposa? Não Não entendi Consegue repetir? Qual era o nome da sua esposa? Carol Carol Você teve filho? E filhos Você teve? Claro Cuidado Tem cachorros Aqui perto? Ai Estão mais aqui perto Pessoal Cuidado É pessoal Eu estou sentindo uma energia Bem ruim Assim A energia Sai daí Ju Sabe? A gente que trabalha com isso Sabe as energias Que a gente tem Claro Eu queria saber de você Se você, né? Aceita A minha ajuda Sim Você quer sair daqui E ir por caminho da luz? Sim Pode me dizer? Sim Claro Então pessoal Eu vou fazer agora a sessão Do tratamento dele Para o caminho da luz E retorno aqui Confirmando ao mentor Tá bom? E a partir desse momento Eu pergunto Ao mentor do canal Sobre a passagem Do homem que estava aqui Um escravo Ele passou para o caminho da luz Mentor Ele foi para o Brasil? Foi Gratidão Mentor Gratidão A todas as pessoas Que nos assistem Um abração meu Um abraço da Sabrina Está lá em casa E ela vai estar cuidando Dos comentários De vocês Então Deixem um comentário Positivo para ela Para ela voltar Logo aí para o canal Enquanto, né? Sara Seu joelho Sua perna Tá bom? Um abração meu Um abraço da Sabrina E até a próxima Amanhã Às 6h15 Eu estou aqui de volta com vocês Peace Um abraço da Sabrina Um abraço da Sabrina Um abraço da Sabrina E aí Um abraço da Sabrina